Oi, turma! Oi, turma! Você é só turma! Você vai se dar bem! E eu também! Você vai se dar bem! E eu também! Comigo é na base do beijos! Comigo é na base do amor! Comigo não sei disso que me diz que você chove e não mora! Desse jeito que eu vou! Comigo é na base do beijos! Comigo é na base do amor! Comigo não sei disso que me diz que você chove e não mora! Vamos na turma! Desse jeito, turma! Meu amor vai valer! Meu amor vai valer! Nosso amor vai valer! Nosso amor vai valer! Desse jeito, turma! Meu amor vai valer! Namorar beijar na boca! Namorar beijar na boca! Hoje é dia, turma! Hoje é dia de meter a pistola! Namorar beijar na boca! Namorar beijar na boca! Nosso amor vai valer! A gente vai se dar bem! Vai se dar bem! Você vai se dar bem! E eu também! Você vai se dar bem! Um beijo beijo! Olha lá vai! Não precisa ir trabalhar! Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina o churrascão em... Cabeça branca! Tu tem? Que dissensual! Mostrando foto na sua rede social! Olha! Até arrepia! Pela reação não... Agora vai turma! Da lancha é o Cabeça Branca! Amanhã quem também é o Cabeça Branca! Funkbobinha no voto não aparece! Junto com a amiga coroa não se aparece! O dono da lancha é o Cabeça Branca! A da banca é o Cabeça Branca! Porque a novinha da dourada selfie! Junto com a da amiga coroa não aparece! Hahahaha! Cê tá turma! Essa noite vai dançar de lancha com o Cabeça Branca! Turma! Bora turma! Pra mais um vídeo do Louco São Paulino aqui! Canal do Louco! Turma! Ei o Louco São Paulino! Senna e Juvenal! Burro Leco! Bora falar de São Paulo com muita informação! Bombou agora a tarde uma troca em São Paulo e Corinthians! Tá sendo muito especulado! Mas segundo algumas informações do Nicola O São Paulo não vai fazer essa troca Mas gostaram e o Corinthians principalmente! Vou falar da dívida que São Paulo tem Com dois agentes! A dívida trabalhista que São Paulo tem com jogadores! Bora deixar vocês bem informados agora aí galera! E o São Paulo renovou com mais um jogador hoje! Não deu pra me ver no Twitter e no Instagram! São Paulo já anunciou isso oficialmente! Mas já tá pipocando a informação que São Paulo renovou com mais dois jogadores hoje mano! E aumentou o salário de um aí parece! Aumentou nos dois na verdade! Certo? Bora! Se inscreve no canal! Ativa o sininho! Taca o dedão no like! Compartilha o vídeo com todo mundo! Deixe seu gostosinho turma! Deixe seu gostosinho! E ó! Semana que vem vou estar entregando essa camisa pra algum inscrito do canal! Então é importante você deixar o seu comentário! Apenas um comentário! Tá certo turma? Semana que vem! Entre quarta e quinta-feira eu devo estar anunciando o ganhador dessa camisa aí! Tá certo turma? Então deixe seu comentário! Se inscreve no canal! Segue o louco lá no Instagram! E já era! Beleza mano? Beleza? Bora falar de São Paulo turma! Vou deixar o link da Bet Nacional pra vocês também aí! Quem quiser fazer uma postinha! Faz a postinha aí! Final de semana! Quarta rodada do Brasileirão! Começado! Primeiro comentário fixado! Da Bet Nacional! E o link na descrição também! Do código do Louco São Paulino! Da Bet Nacional! Galera! Bombou agora a tarde! Hoje um monte de gente mandando mensagem! Louco! É verdade isso! Aquilo! Olha aí o que tá acontecendo! Uma troca! O Rigoni indo pro Corinthians! E o Luan do Corinthians vindo pro São Paulo mano! Isso aí é apenas especulação! O Jorge Nicola até fez um vídeo! Foi procurar saber! Realmente foi real! Só que no Corinthians eles gostaram! O Corinthians falou que top! É lógico né! Só que o São Paulo negou! O São Paulo ainda tem a esperança que o Rigoni volte! O bom futebol! De quando ele chegou! Mano! E o São Paulo tá certo! Não vale essa troca! O que acontece? Uma troca! O Igor Vinícius! O Igor Vinícius Toró pelo Luan até vai! O Igor Vinícius pelo Luan! É eu! Eu não gosto do Reinaldo! Tá certo! Eu acho que o Reinaldo tá chegando o fim dele no São Paulo! E já teve uma época quando o Fábio cara ele tava no Corinthians! Ele pediu o Reinaldo! Eu falo pra vocês! Se o São Paulo oferece o Reinaldo em troca do Luan! O Corinthians topa! Mas o São Paulo também não vai! O Reinaldo ainda é um bom! Hoje ele é reserva do clube! Ele é reserva do time! Ele é um bom reserva! Eu que não sou muito fã do Reinaldo! Entendeu? Por exemplo! Eu se eu fosse o diretor e presidente de São Paulo! Eu apostaria numa troca dessa! Mas galera! Por enquanto não vai! É só especulação! Mas houve sim! Umas conversas aí! Uma troca! Luan pelo Rigoni! O Rigoni ganha 500 mil! O Luan ganha 800 mil de salário! Aí ia ter que diminuir o salário! O Luan paga! O Corinthians gastou no Luan 29 milhões! O São Paulo gastou no Rigoni 22 milhões! É muito parecido! O Luan custa mais pro Corinthians do que o Rigoni pro São Paulo! Mas por enquanto! É só na especulação! Só na conversa mesmo! O São Paulo não quer! E tá certo o São Paulo! Rigoni pro Luan não dá né mano! Aí não! O Rigoni é mais jogador que o Luan hoje! A gente tem esperança! O Luan surgiu muito bem! Foi o melhor da América! Eu não sei o que aconteceu com o Luan! Muita gente fala que é depressão! Mas eu gostava do futebol dele! Mas hoje é um morto! E já tem uns mortos lá no São Paulo né mano! Vamos dizer a verdade! Mais um cara pra fazer eu passar raiva aí! Pelo amor de Deus! Deixe seu comentário! Você gostaria dessa troca? Luan por Rigoni? O São Paulo tá devendo pra dois agentes! Turma! Hoje tem história galera! Fica esperto aqui! Vou contar história! Hoje tem história do louco! São Paulo tá devendo mais de 60 milhões pra dois agentes! André Cury e aquele Juliano Bertolucci! Isso é referente a venda de jogadores! O André Cury! O São Paulo tem que pagar comissão na venda que ele fez com o Ganso! Na venda do Lucas Prato! Só com o André Cury! Cada um aí acho que é quase 30 e poucos milhões pra cada que o São Paulo deve! Mano! É dívida que não acaba mais! O balanço do clube vai mostrando essas dívidas! O São Paulo é dívida! É bola de neve! O São Paulo tá no fundo! Quase no fundo do posto! O São Paulo tá num buraco! Que você vai cavando! Vai afundando mais irmão! O São Paulo tá cheio de jogador com dívida trabalhista! Dá quase 100 milhões que o São Paulo deve! Pro Richardson! Pro Hugo e pro Borges! Que o São Paulo deve pro Daniel Alves! É 22 milhões! O São Paulo deve pro Juscelet! Só pro Richardson! E pro Ganso! Dá mais de 16 milhões! São Paulo deve pra esses jogadores tudo! E... E mano! E tá foda! É... É uma dívida atrás da outra! E dá quase 100 milhões só de dívida trabalhista com jogadores que o São Paulo deve! Mano! Olha só onde que o São Paulo foi parar! Mano! Olha onde que colocaram o São Paulo! Presidente Leco! Aydar! Seu Juvenal! Que eu gosto muito! Mas começou com o Seu Juvenal! Os cara acabaram com o São Paulo! E o Cazares ainda aumentou um pouquinho mais a dívida! Tá foda mano! Aumentou! Só aumentou a dívida! É muito dinheiro! São Paulo! Cara! O São Paulo tá endividado até o talo! Turma! São Paulino! O São Paulo tá endividado até o talo! E eu não vejo perspectiva que vai pagar essa dívida! Pelo que a gente vê! A não ser que vai atrás do investidor aí! Na época que tentaram burlar o estatuto! Inventaram que o São Paulo tava atrás do investidor lá da França! Lá da Itália! Não era isso! E não era nada! Era uma curtida de fumaça pra mudar esse estatuto! Que não deu certo até agora esse investidor! Tá no pau do cu de quem falou! Tá no pau do cu! Tá no cu de quem falou que ia ter investidor no São Paulo! Tá no cu desse retardado! Não tem porra nenhuma de investidor! Então irmão! É uma dívida sem fim que chega no São Paulo! Mano! Cada hora que vai... Você vai mexendo vai aparecendo mais dívida! Dívida com agente de jogador! Dívida com jogador de futebol! Com o Richard! O Hugo e o Borges! Nem sabia! Achei que o Hugo e o Borges... O São Paulo tá devendo dinheiro pra eles cara! Vai tomar no cu rapaz! Que bosta cara! Puta que pariu! O São Paulo já tá... Pupocando várias informações que o São Paulo renovou com o Diego Costa! Turma! Não falou os valores aí! Não falou nada de valores! Mas parece que o salário dele que era de 90 mil reais! Ia dar um pulo de 200 mil que ele tava querendo! Eu não sei se o São Paulo já anunciou oficialmente! Mas parece que o São Paulo renovou com o Diego Costa! Tem mais alguns jogadores! Ontem renovou com o Luciano! Deve estar renovando com o Diego Costa! Eu acho que tem que renovar com o Rafinha também! Tá certo? E o menino do Juan também! O São Paulo renovou um vínculo que tem com ele! E o São Paulo pegou mais 60% da fatia do jogador! O Juan, menino da base! Tá certo galera? O que mais? É isso aí mesmo! E o São Paulo tá sondando um goleiro Maílson! Do Esporte Recife! São Paulo tá sondando ele! Tá certo turma? Maílson! Goleiro do Esporte! E o São Paulo agora nos próximos 27 dias o São Paulo vai jogar 9 jogos! Entre esses jogos tem o Ayacucho, tem o Corinthians, tem o Fortaleza, tem o Cuiabá, tem o Santos! A partir de agora! Os próximos 27 dias do jogo! O São Paulo tem 9 jogos! Os próximos 27 dias! Tá certo? Tem o Corinthians no meio! Tem o Ayacucho! Tem o Cuiabá! Tem o Santos agora segunda-feira! O Juventude! Por sinal o segundo jogo do Juventude! Não vai ser no Murubi! Porque vai ter o show do Metallica no Murubi! O jogo vai ser na Arena Barueri! Dia 12 do 5! Tá certo turma? Então o São Paulo vai ter agora vários jogos! Tem o Everton! O São Paulo joga com o Santos segunda-feira! Live aqui galera! Vamos fazer a live aqui! Tá certo! Segunda-feira 8 horas da noite! São Paulo está no Murubi! Casa cheia! Depois quinta-feira pega o Everton! Depois... Se eu não me engano! Domingo é o Fortaleza! Aí depois vai pegar... Aí tem o Corinthians lá pro final do mês! Tem o Ayacucho! Tem o Jorge Wilsterman de novo! Tem o que mais? Tem o Cuiabá se eu não me engano! Tá no meio também! Tem bastante! Tem bastante! Tem jogo! Porque não acaba mais! O São Paulo vai jogar praticamente... A cada 2, 3 dias o São Paulo vai ter jogo pra fazer! Então o Rogério, se tá rodando o elenco, vai continuar rodando o elenco! Tá certo turma? Só deve 65 milhões às empresas! A empresária André Cury de Vilano Bertolucci! Isso mesmo! Ações Batalhistas é isso galera! Tá certo? Bora pro momento... Ah não! Vamos contar a história primeiro galera! Vou contar a história ó! Eu trabalhava no supermercado aqui... Eu trabalhava no supermercado aqui mano! Aí tem a cesta básica tudo pronta né! Eu trabalhava no empacotador e aí chegou uma mulher... Uma morena ajeitada cara! Ajeitada! Pediu pro menino... Ô moço! Você poderia me arrumar duas cestas básicas? Aí o menino tava ocupado! Eu falei... Não! Eu arrumo pra senhora! Eu arrumo a moço! Eu arrumo pra deixar! E eu né filho! Pra fazer um agrado pra mulher! Mostrar que eu era o tal! Isso e aquilo né! Eu fui... Peguei uma cesta básica... Cesta básica... Vem... Mano! É... Cesta básica grandona! Tá ligado? Fui e botei ela no ombro! Aí eu falei... Em vez de eu levar essa aí pro caixa... Eu fui querer levar... Pegar as duas rapazes! Só pra mostrar pra ela! Mostrar pra ela que eu sou o cara mesmo! Às vezes a mulher gostava do louco aqui... Tá ligado? Vamos ajeitar pra caralho! Eu tava de ressaca irmão! Eu falei pro outro menino que tava lá... Mano! Coloca a outra cesta aqui! Não tem certeza? Tem! Pode colocar as duas! Uma em cada ombro aqui! Botou irmão! Meu amigo! Eu comecei a ficar vermelho! Aí tremei assim! Aí eu fui! Que eu dei quatro passos pra frente! Fui pra trás! Caiu a cesta básica! Caiu comigo! Estourou a cesta básica! No meio do supermercado! Perto dos caixos! Eu que fui impressionar a mulher! A mulher riu da minha cara! Que eu estourei a cesta básica delas! Tivemos que montar outra cesta básica! A gerente olhou pra minha cara! Com uma cara de nojo! A gerente do supermercado fez assim! Não acreditava! Vai tomar no cu! Um dia antes! Eu fui levar uma compra! No estacionamento do supermercado! Eu e mais um moleque! Terminando de levar a compra! Na hora que ele estava voltando pro estacionamento! Nós... O moleque... O moleque subiu em cima do meu carrinho! E eu fui levando ele dentro do carrinho do supermercado! do supermercado! Chegamos lá embaixo na sala! Lá embaixo na cabine do gerente! A advertência já estava pronta! A advertência já estava pronta pra não ensinar! O rapaz subiu em cima do carrinho! Eu comecei a carregar ele no meio de estacionamento lotado! Caralho! O gerente viu na câmera! Chegamos lá embaixo! A advertência já estava lá! Eu não vou ensinar essa porra nenhuma! Não! Rapaz! Aí um dia depois! Eu estourei duas cestas básicas! Ah! Desgrama! Pai do céu! Ha! 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 Que caralho! Cara! Tá louco! Vou falar pra você! Essa semana eu caí lá na fábrica! Tropecei no fio lá! Tomei um capote na fábrica! O rapazinho achou que eu estava passando mal! Ha! 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 Que eu estava conversando com ele! Eu estava conversando com ele! Com a menina que trabalha comigo! Aí na hora que eu virei! Aí eu estava conversando com ele! Aí eu virei! Aí ele põe! Na hora que ele virou pra trás! Eu estava no chão! Ele achou que eu estava passando mal! Ele já ia chamar o brigadiço! Ha! Ha! O louco está passando mal aqui! Ha! 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 Bora pro momento! Tamo junto! Turma! Essa história do louco! Toda sexta tem história do louco! Turma! Uma piada que a gente conta! Um abraço pra Elisângela! Minha parceira que trabalha comigo! Te adoro Elisângela! Um amigo que eu fiz na IOC! Uma amiga sensacional! Minha melhor amiga da IOC! A Elisângela! Te adoro Elisângela! Tamo junto! Trabalha comigo lá! Hoje ela me ajudou bastante! Tamo junto Elisângela! A Marli! Tia da Elisângela! Valeu Marli! Tamo junto! E pra Angélica! Amiga delas! Abraço pra Elisângela! Pra Marli! E pra Angélica! Salve Angélica! Tamo junto! Valeu! Um abraço pras três! Bom final de semana! Galera do Instagram agora! O 100% Jesus! Um abraço pra 100% Jesus! O Alex Sanches! Tamo junto Alex Sanches! O Eder Santos! Valeu Eder Santos! O Cristiano Andrei Succhi! Um abraço Cristiano Andrei Succhi! O Thiago Vitor! Tamo junto Tiago Vitor! O Matheus Cipriani! Salve mano! O Thiago Santana! Um abraço! Matheus Freire! Corintiano! Valeu Matheus! O Tajura! Um abraço Tajura! Tamo junto! Galera do YouTube agora! O Alex Salles! Lá do Capão! Valeu Alex! O Vinicius Fanatico! Pelo Palmeiras! Tamo junto Vinicius! O Josué Silva! Salve Josué! O Roger Solfi! De Itaquera São Paulo! Abraço Roger! O Adriano Bravo! Tamo junto Adriano! A Andréa Silva! Salve Andréa Silva! Valeu! Obrigado pelo carinho! O Estevam Menezes Prior! Salve Estevam! Tamo junto! A Maria Fernandes! Um abraço Maria Fernandes! Obrigado pelo carinho! O Alexandre Oliveira! Da Deca Jundiaí! Um abraço para todo mundo da Deca Jundiaí! Um abraço Alexandre! A Carolina Oliveira! Tamo junto Carolina! O Edson Batista! E para o filho dele! Valeu Edson! Um abraço para o seu filho querido! Tamo junto! E o Brandon Petrin! Um abraço Brandon Petrin! Valeu Turma! Amanhã então de volta! Com mais informação de São Paulo! Mano! Bom final de semana para todo mundo galera! Bom sábado! Fica com Deus! Eu! Lucas São Paulino! CN Juvenal! E o Burgo Leco! Amanhã então de volta! Se inscreve! Ativa o sininho! Taca o dedão no like! Um abraço! Valeu! Tchau! Tchau!